Música Meu nome é Mayara, ela é Cristiano, o nosso trabalho é de previsão de volta de atendimento com a variação da temperatura. Então a gente pegou dados do atendimento dos hospitais aqui na cidade de Curitiba e nós chamamos de dados climáticos de temperatura e qualidade também na cidade de Curitiba. E pegando somente as doenças. E aqui está o Tiago e mostro como é esperado o documento relacionado a doenças respiratórias. No total são 100 sites que deu registros das doenças. Em relação com a temperatura, com a idade e a fricude, a gente descritou que a temperatura média dos últimos 7 dias é o que mais impacta na variação do volume da quantidade de doenças. Aqui nessas relações a gente criou um modelo, a gente usou 80% dos dados para treinar e 20% para validar esse modelo. A maneira de regressão linear baseada no método do volume, em mínimos de 8 pontos quadrados. Aqui tem um ponto dos dados do modelo, que são os valores T, o coeficiente, o erro padrão. Com isso, a gente pode prever a luz da água e planificando esse nosso modelo. E achar que esse modelo, cuidamos que por isso, a cada 1 grau de temperatura média da última segunda baixa, aumenta mais ou menos as quadras. Ela tem eventos de emergências respiratórias dos outros. E aí E aí E aí E aí E aí